Fala galera tudo beleza aqui tá falando aqui é o Gabriel e hoje como prometido eu postei um shorts quase agora e hoje a gente vai saber curiosidades do Azaghal sim pessoal o Azaghal é eu não vou chamar ele agora então pessoal antes de chegar no vídeo se você está no canal ative o sininho e deixa o like tá pessoal então hoje eu vou falar curiosidades do Azaghal pequenas curiosidades tá não vai ser muitas e a primeira curiosidade eu falar a origem do nome dele pessoal o Azaghal Azaghal que nome estranho Azaghal vem de um youtuber chamado Anéis o Azaghal é o Senhor dos Anéis então essa é a origem do nome dele né a origem então vamos embora para a próxima curiosidade é como eu ganhei ele é eu ganhei literalmente ele me chamou ele me escolheu você pegar o Azaghal aqui né então pessoal o Azaghal ele veio um dia que eu tava assistindo o YouTube e daí ele me deu um gato me deu no e aí eu falei ah deve ser um vizinho brincando né sei lá pique esconde ou de gatinho e tal aí eu tava assistindo normal até que não parava de miar não parava não parava não parava gato não é tipo vizinho brincando 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 aí eu fui lá ver né o que que era e era um gato pequeno pedindo ajuda aí eu falei entra gatinho mano o Azaghal tá aqui eu falei entra gatinho nunca vou esquecer essa frase eu falei entra gatinho que mano entra gatinho entra né pessoal é aí eu vou depois de concordar a gente foi cuidando dele a gente ele ganha a gente ganhou um tipo um presente perto do ano novo 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 no Natal a primeira caminha dele foi um negócio de alumínio aquele esporte de alumínio com um tapetinho foi o primeiro primeira caminha dele e hoje ele tem a sua própria caminha claro né você acha que um pote de alumínio com um tapete é só suficiência né pra quem ser um gatinho e também pessoal o minha mãe ela não gostava de gato até que hoje ela toca ela nem tocava na Zaghal ela tinha um negócio que ela não gostava de tocar animal aí ela ela fala tira esse gato aqui Gabriel só que teve um problema aconteceu uma coisa a gente falou o meu pai falou Gabriel a gente vai deixar esse gato na rua e se ele tiver longe da nossa casa a gente não adota ele eu fiquei triste mas quando a gente foi voltar ele tava numa planta essa planta é um buraquinho que fica aqui na nossa casa é bem pertinho eu falei pai ele tá pertinho então é por isso que a gente tá aqui dormindo hoje nesse safado ai ai pera ai gente vamos ligando aqui ó no cantinho tá um negocinho aqui então vamos aí outra curiosidade do Zaghal ele teve um irmão sim só que o nosso o irmãozinho dele não tá aqui hoje eu vou explicar assim o Zaghal teve um irmão é ele teve um irmão certo ele teve um irmão só que daí com o tempo o irmão dele foi crescendo ele era pitiquinho mano irmão a gente adotou ele né e e quando a gente adotou ele tinha acontecido uma coisa com o Zaghal que eu vou contar em outra curiosidade aqui tá bom então o gatinho ele foi crescendo crescendo o nome dele era Luke era bem por fim era tipo igual esse gatinho aqui ó era igualzinho aí a gente foi adotando cuidando dele até que chegou um dia que ele foi sair de casa depois disso ele nunca mais voltou daqui a casa faz uns dois anos que isso aconteceu e ele nunca mais voltou daquele dia mano fiquei mal triste fiquei mal triste mano porque ele não voltou velho a gente cuidava muito bem dele ele brincava com o Zaghal a maioria brigava mas ele brincava velho com o problema do Luke sumir mano e no meu celular antigo eu tive pra caramba não o outro tinha foto do Luke gente tinha foto do Luke né então então não é isso mesmo ele sumiu e a última curiosidade do vídeo o Azaghal já fugiu e muito já ele já fugiu sim ele já fugiu mas ele voltou então foi um dia assim tava lá de bom do nada eu vejo quase um senhorita o Zaghal não volta eu fico triste eu tinha uma frase que chamava assim eu acho que eu conheço esse gatinho de algum lugar orelhinha marrom, orelhinho azul, orelhinho marrom, patinha banquinha eu acho que eu conheço esse gatinho de Zaghal, olha o joio dele ele não gosta dessa frase e tipo eu falei e só tô chorando porque tipo eu amava ele eu amo até hoje em aqui tá bebendo né gente eu amo ele até hoje e eu fiquei bem triste quando ele surgiu aí pra gente tirar a tristeza a gente comprou o Luke né que era quase da mesma peça que o Azaghal aí a gente comprou o Luke né e veio um dia, madrugada do nada minha mãe fala o meu pai chama Diomedes aí minha mãe fala Diomedes eu acho que você deixou o Luke pra fora que tá miando mano tava miando ai minha mãe é pra janela eu vejo o Azaghal o meu Deus o Azaghal voltou nossa mano aquele dia foi mó feliz velho o Azaghal tinha voltado aí a gente ficou madrugada fazendo farinha nele alimentando porque ele tava bem magrinho eu acho que ele tava preso em algum lugar não sei e aí ele conseguiu escapar e ele voltou ele voltou velho ele voltou mano fiquei mó feliz velho fiquei tipo mano o Azaghal voltou porra alegria 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 uma fantasinha alegria 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 ele tinha voltado só que daí aconteceu aquela história que o Luke fiquei triste mas pelo menos hoje eu tenho meu Azaghal é hoje eu tenho meu Azaghal então se você gostou desse vídeo deixa um like no seu canal pro o Azaghal ganhar mais aqui ele tá olhando ele mesmo né enfim então é isso pessoal se vocês gostaram do meu vídeo se vocês gostarem do meu canal se inscrever e é isso pessoal se vocês gostarem dessas curiosidades eu posto curiosidades sobre mais dele tá pessoal então é isso tchau deixa o like deixa o like se não eu vou arranhar a sua cara Fala galera tudo beleza eu só queria cortar porque eu não sei se ia acontecer alguma coisa tudo bem mas eu cortei porque tipo vai que eu tomo clickbait alguma coisa assim tá pessoal então eu cortei mas o nome do youtube chama jovem nerd o meu pai gosta de assistir ele e o nome do amigo do jovem nerd que chama Azaghal inspirou muito no nome da Azaghal tá pessoal então é só isso que eu queria passar aqui mesmo então aproveite os outros vídeos tchau pessoal tchau